Música Oi gente, muito feliz de gravar mais um vídeo pra vocês E eu estou muito feliz porque eu estou aqui com Helena, a filha da princesa, livro de Marina Carvalho Que foi um livro muito esperado e a Marina é muito minha amiga E eu não estou só com o livro, estou com a Marina aqui Amiga assim que a gente já dividiu espaço em estande, a gente já foi da rede pra editora Agora eu fui pra Valentina, ela está nesse momento super especial da carreira Com esse selo aqui que todo mundo adora, que é a Galera Record E eu queria que você falasse pra galera do meu canal como é que está sendo esse momento com esse livro novo Um beijo pra todo mundo do canal da Tami É um prazer receber a Tami aqui no meu lançamento no Rio Está sendo uma fase maravilhosa na Record, que é uma editora que eu sempre admirei desde criança E hoje fazer parte do catálogo deles é fantástico, é mesmo surreal O livro está indo super bem, os leitores estão gostando muito da história Uma história que eu escrevi assim, além de dando tudo de mim, mudando um pouco o meu gênero E eu acho que foi uma superação pra mim E receber esse retorno legal mostra que foi um processo bacana mesmo E como é que é escrever sobre princesa? Gente, eu nunca escrevi sobre princesa, não sei se em dia escrevi Eu acho que deve ser assim, diferente, né? É uma personagem que movimenta a gente por dentro Porque é um personagem encantador Toda garota já sonhou em ser princesa um dia, né? Como é que foi pra você escrever sobre uma princesa? As minhas princesas são tão reais, são tão gente como a gente E tem hora que eu esqueço até da realeza delas Elas não tem aquela frescura, né? Ou aquele encanto de serem pessoas intocáveis ou de outro planeta Então é gostoso porque é uma temática muito diferente do dia a dia da gente Mas ao mesmo tempo elas são muito pessoas mesmo Que tem defeitos, que fazem faculdade, que tem que ralar Pra poder ter o lugar delas em todo mundo em que elas vivem Como é que você tá vendo esse momento que a literatura jovem tá tão falada? Graças a Deus, também está sendo falada O autor nacional, né? Eu fico muito feliz de estar lincando isso Como é que você vê esse momento? É um momento muito bom, de virada, né? Há pouquíssimos anos isso não era possível A gente não tinha o retorno nem de editoras, nem dos leitores Isso tá mudando principalmente por causa da meninada Que comprou ideia da literatura boa Não da literatura isso ou aquilo nacional ou não Que vale são os vídeos E a partir do momento que eles encaram um autor nacional compatível aos estrangeiros Isso pra gente só serve pra mostrar que a gente tá no caminho certo Essa semana saiu uma notícia no Jornal Globo Falando sobre a questão do livro Ter Sexo, né? O livro Jovem Ter Sexo Como é que você visualiza isso no teu trabalho? Qual a tua opinião? Porque eu acho que é uma discussão bacana Pra as pessoas pensarem, né? Pode ter sexo, não pode ter sexo O pai é que tem que avaliar Como é que você avalia essa situação? Eu acho que é igual programa de televisão, né? Tem a classificação E quem tem que controlar isso, na verdade, são os pais Existem temáticas em que o sexo é abordado de maneira explícita Que eu acredito que determinadas idades não devem mesmo ler Porque é compatível com o dia a dia Com a formação Em outras temáticas, o sexo é mencionado como uma coisa natural De um processo de relacionamento Que eu acho que independente da idade É uma construção Então, eu acho que vai muito da maneira como os adultos veem A temática Se pra eles é uma coisa natural Pro seu filho também vai ser Eu tenho leitores bem jovens Que leem certas literaturas Com ali o respaldo do pai Então, se isso é feito de maneira paralela Assim, com esse suporte Eu não vejo problema nenhum Pra quem não sabe, a Marina Carvalho é professora Então, ela tem uma convivência muito grande com adolescentes Eu sei que vários alunos são seus fãs Como é que você está lidando com essa situação De estar na sala de aula Ao mesmo tempo, aquele aluno que está ali também é seu público? É, eu acho que a sala de aula Ela tem esse grande poder, né? De me colocar diante do meu público E de me fazer até compreender a linguagem que os jovens têm E utilizam no dia a dia Mas é difícil demais equilibrar esse momento de escritora com professora Porque são duas áreas que exigem muito do profissional Mas em relação ao contato com os meninos É uma coisa que eu acho, assim, fundamental Pro tipo de público que eu tenho Bom, a Helena acabou de sair Bienal vem aí O que o público, o teu público que está aí curioso Pode esperar do seu trabalho O que você já tem de novidade pra contar? Eu tenho, né? Terminando aí um livro novo Que já vai pras mãos da minha agente agora no final da semana Pra gente já trabalhar com ele Pra um lançamento futuro E um projeto meio maluco agora Que eu preciso de fazer Que é me aventurar na história do Brasil Vamos ver o que vai sair Ah, que interessante Já é dica aí pra vocês que estão acompanhando o trabalho da Marina E você está fazendo hoje o lançamento aqui no Rio Você vai fazer em São Paulo, né? Os direitores podem esperar a Marina em outras cidades? Eu estive em São Paulo na semana retrasada Hoje Rio, amanhã BH E tem agendas em outros lugares aí Em escolas principalmente Gente, essa mulher é muito gente fina A gente já conversou muito A gente vive trocando ideia Eu estou muito feliz de saber desse que é o momento Eu acho que a carreira do autor nacional Ela está crescendo cada dia mais E a Marina foi uma dessas pessoas Que foi lá e batalhou o espaço dela E esse livro está lindo Fica aqui a dica Pra quem ainda não conhece o trabalho da Marina Você está atrasado, tem que conhecer a Helena E eu tenho certeza Esse eu ainda não li Mas eu já li os outros Eu tenho certeza que você vai gostar Tá? Que a gente agradece a amizade, carinho É muita gente fina E falar pra vocês Não deixem de ler o autor nacional Porque a gente vem revolucionando Devagarzinho a gente está chegando A gente já está dando trabalho aí Tá? Deixa um beijo pra ela Deixa um beijo também pra ela Que é uma pessoa maravilhosa De coração enorme Que eu tenho prazer de conhecer Chamar de uma amiga E faço dela As palavras dela As minhas Que o autor nacional continue sendo valorizado Que as histórias se propaguem aí no meio E que a gente esteja sempre aí trabalhando Pra conquistar vocês cada vez mais Helena, a filha da princesa E aí E aí E aí E aí E aí E aí